E aí, pessoas! Então estamos aqui para uma partida, ou pelo menos um pedaço de uma partida. A gente vai jogar e vai ver o que fica bom. A gente morrendo não vai aparecer, tá? Não vai aparecer. Tô aqui com o Flávio, lá no canto, lá no Reis, que vocês já conhecem. Tô aqui com o Dani, maior fã de Zombicide que eu conheço. E aí? O maior sobrevivente que me faz morrer. A lembrada de que o jogo aqui... Eu vou, eu vou lembrar. Vou lavar roupa suja aqui. A baita parte ali. É isso aí. E a gente vai jogar esse pedaço desse mapa aqui. Esse aqui é a Missão 4, tá? Porque a expansão... Eu não tô com a caixa aqui agora, porque eu deixei lá atrás da câmera. A expansão do Zombicide é o Washington Z.C. Certo? Que a gente vai indo em direção à Casa Branca. Esse aqui é o mapa onde a gente chega na Casa Branca. Que a gente tá aqui no começo, aqui. E aqui é bem nas portas que começou a... A gente viu que tem uma área militar ali, que teve uma guerra, tem buraco de bala na parede. E o nosso objetivo é desligar aquele foco de luz ali, ó. Que agora é meia-noite. Desligar aquele foco de luz ali. Que vai vir a zumbida aqui. E a gente tem que terminar lá no final do mapa. Tem a saída lá onde também nasce zumbi. Certo? Então, no decorrer da jogatina aqui, vocês vão vendo algumas coisas que tem diferente. Pra começar, tá de noite, que já é ruim. Né? Bueno, quem começa jogando é quem tem o reloginho, né? Quem tá com o machado. Eu tô aqui com o machado. O meu personagem aqui, eu sou o roxinho, o Ângelo. A minha habilidade é que eu tenho uma ação de botar pra quebrar de longo alcance gratuita. Botar pra quebrar nada mais é do que a gente rolar esses dadinhos aqui a mais. Então, todos os nossos equipamentos, eles vão ter ali um plus. Né? Que a gente pode rolar um ou mais dadinhos a mais. E aí eles podem, obviamente, dar mais danos. Só que se cair essa face maldita aqui, a face de quebrar, quer dizer que o nosso equipamento quebrou. E já era. E o meu vai cair só isso. Só muita... É, eu sei. O problema é que o meu carinha tem coisa pra longo alcance, mas eu tenho um machado. Só se eu... PÁ! Dá uma machadada de longe, assim. Que é mais na hora. Bom, então, vamos começar, né? São três ações base. E não tem zumbi nenhum no mapa. Eu acho que a gente pode começar explorando algumas coisas aí. A gente tá nessa zona aqui. Vamos, então, gastar minhas três ações. Ele é o roxo. Ah, que legal, cara. Ele tem aqui uma escopeta. Sei lá o que é. Eu achava que era uma espada. Cara, eu já vou direto nos objetivos, ó. Porque esse objetivo aqui vai ser ruim da gente pegar quando tiver zumbi. Então, eu vou vir aqui pra trás. Um. Usar o meu machado. Pra abrir essa porta. Dois. Certo? E vou entrar lá. Três. Tem que revelar os zumbis lá. Tem que revelar os zumbis lá. Ativação extra. Ah, não. Mas só se tivesse, né? A gente tá no nível que depois não vem nenhum. Nenhum. Mas tem uma ativação extra. Só que, se não tem nenhum, ativando, né? Extra de zero igual a... Tá, e agora eu vou com uma mint. Extra de zero igual a zero. É. Zero vezes dois é zero. Essa menina aqui. Essa aqui sim tem uma espada. Uma que baita de espada. Um. Dois. E aqui eu vou pegar este... Vou verificar o que tem nesse cadáver soldado aqui. Um soldado morto aqui agarrou uma caixa de munição de calibre 50. Ponto 50. Isso era pra ser uma pergunta. Tem uma exclamação. Tenho certeza que deve ter algumas armas por aqui que usam escalipre. O sobrevivente ganha munição ponto 50. Usei essa carta de objetivo como uma carta de equipamento. Ou seja, eu posso usar isso aqui como se fosse equipamento. O sobrevivente pode reorganizar seu inventário gratuitamente. Se tem munição ou não tem arma. Eu tenho munição mas não tenho arma. Bem isso. Né? E aqui não diz que os objetivos dão ponto de adrenalina. Então, vou ficar por isso mesmo. Então, tá. Encontrei uma munição ponto 50. Obviamente não vou botar aqui porque não cabe. Vou deixar aqui do ladinho do meu... Três ações, três ações. Aí eu te dou. Muito bem. Eu acho que... Isso não vai abrir porta nenhuma. Eu não vou abrir porta nenhuma. Isso é uma mão. Ah é? Isso é muito ruim. Corre pra desligar o festivus. Eu vou ali... Eu então eu vou ali dentro? Aqui tem uma arma tunada. É, eu vou ali pegar a arma tunada então. É o Anton. É o Anton. Um, dois... E pegar a arma tunada que é... Zumbi. Fala sério. O que é que aparece aí? Coloca um lerdo nessa zona. Em seguida é descarte. Começamos bem. O lerdo é esse aqui? Esse aqui? Pode ser aqui. Esse aqui é um lerdo. Poxa, a gente achou a munição e o lerdo comeu. E o Anton já gastou suas três ações. Já foi? Mas tu tem que botar pra quebrar um dado. Não, ele usou duas. Ah não. Mas é o que? Andou, andou e pegou a arma tunada. Fiz a busca. Tá. É o seu. Eu não me lembro se aqui ou se eu errar... Eu vou te dando em vocês a pistola dentro. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, cara. Então... A gente não tem muita escolha não. Não, mas o Flap pode ir ali, cara. Não, é verdade. É um lado do lado. É verdade. Ele tem taco de beisebol. Mas eu abro... Eu não posso nem fazer... Não, com a guria do taco de beisebol. Não, eu abro. Eu vou... O maluco do pé de cara, já. Então eu vou ali e vou arriscar. Se eu esquecer lá. Eu prefiro tomar dano do... Do Dani do tipo... E eu vou botar um pra quebrar. Porque se eu quebrar, eu não vou dar. Vai ficar sem arma. Vai ficar sem arma. São... É um, dois dados daí, no caso. O pretinho e o botar vai quebrar. Let's go! Olha só. Acertou nada. Tinha que tirar três ou mais. Mas é que eu... Ah, é um dado, né? Tinha que tirar três ou mais. Tirou um e dois, Dani. Ou seja, tu errou dois dados. Ou seja, a gente tomou dois danos. Pau, pau! Pode botar um dano do teu. Não. Vou botar um dano do meu. Pau, pau! Vou dividir isso aí. Quem é que tá na frente lá, ó? Dividir isso aí. Quem é que deu tiro? Poxa vida. Vai, Flávio, vai. Pau, você quer que eu vá lá pra tomar dano junto? A gente quer que tu vá lá pra gente não tomar mais dano. Não, não tomamos mais dano. Eu vou com a tese, então. Anda lá. Ela é a vermelha, né? Isso. Um. Entra. Dois. Vamos botar pra quebrar. Eu tenho botar pra quebrar também. Sede de sangue e corpo a corpo. Sede de sangue? Eu não sei o que é sede de sangue, cara. É sede de sangue e depois corpo a corpo. Lê atrás aí, viu? Coisinha aqui que é sede de sangue, faz. É, peraí que eu esqueci de botar aqui. Sede de sangue. Uma vez por turno, o sobrevivente gasta uma ação para se mover até duas zonas para uma zona com pelo menos um zumbi. Então tu gastou uma ação só. Eu tenho só pra ir pra lá. É, gastou uma ação só. Então eu uso dois dados pra dar nele. Tu vai... Tu vai botar pra quebrar? Tu já usa dois com o padrão, mano. Já usa dois normal. Se tu quiser usar mais um, tem a chance de quebrar o bastão. Não tem problema. Vamos dar ali. Vamos embora. Eu uso esse zumbi só. Acho que dois normal já vai, cara. Quando a tivisa ele tem? Tu tem que acertar três ou mais. Pelo menos não vai dar mais dano, né, gente? Olha aí, ó. Acertei, matei. E ganha um pontinho lá. Bota lá. Um ponto de adrenalina aí. Isso aí, cara. Quem diria que o mais ricado dos dados foi lá salvar a gente. Olha a adrenalina. Mas tu viu que se ele fosse atirar com um tiro, ele ia dar um tiro na gente. Não, mas eu sou porrada aqui, eu sou porradeiro. Tá, aquela lá foi, tem... Não, tem mais ação, né? Tem mais uma. Não tem mais nada lá dentro. Pode ir fazer uma busca. Vamos fazer uma busca. A busca é o azul. Ih, tu achou um machete? É uma galha no machete. Já foi, não acabou. Ih, sai cá. Com o outro maluco ali, o Justin. Justin. Vou vir aqui pra cima. Um. O que é a palpa toda obra? Tem que ler atrás da carta dele. Mas o Dudu sabe das coisas. A habilidade dele é palpa toda obra. O Sobrevente começa a cada partida com uma habilidade que tem campanhas ou escolha que ele ainda não possua. A habilidade escolhida é mantida apenas até o fim da missão. Tem botar pra quebrar. Dados duplos de botar pra quebrar. Ignorar uma quebra. Eu acho que pra ti é como ignorar uma quebra. Eu vou ignorar quebra. Ah, então a habilidade que ele vai ter nessa partida é ignorar quebra. Uhum. Uhum. Então um dado dele de botar pra quebrar que der errado, deu ruim. Eu vou abrir lá com o pé de cabra. Aqui. Isso. A gente esqueceu de botar aqui o barulho do tiro do Dan. Aqui o pé de cabra faz barulho, né? Então aqui também dá o barulho. E eu vou entrar. Ih, tem que achar zumbis ali. Tem que achar zumbis agora. Vamos ver. Eu tenho que abrir os zumbis. Apareceu seis lerdos. E eles realizam uma entrada e em seguida já são ativados. Isso. Eu não vou entrar não. Não, mas é que tá. Tu não precisa entrar. Eles já vão estar contigo ali. Eles já vão vir pra ti. Cara, já perdemos o jogo. Não, não. Porque assim, tem a regra de ficar desmaiado. Desmaiado, né? É. Então... Eu morri. Eu posso correr? Eles já apareceram ali e já vieram. Se eu sair deles, me bate, né? Tu não consegue sair porque tu não é lixo. Exato. Tu vai ter que bater. Não consegue bater nele. É, bate neles como é de cabra, cara. Tu vai morrer de qualquer forma, cara. É. Cara, eu acho que zica, mano. Ah, velho. Então, eu acho que esse vídeo vai ser bem curto. Vai ser bem curto, nós vamos morrer. Certo. Eu posso trocar minha habilidade que eu quis escolher? Não. Bota pra quebrar, bota pra quebrar. Mas eu sou pau pra toda obra, eu tenho um bota pra quebrar. Mas eu sou pau pra toda obra, te deu a habilidade de botar pra quebrar nessa partida. Até eu vou matar. É, até eu vou matar. Então vai usar... Aí tu ignora um... São dois dadinhos. Fiz um cundi e botar pra quebrar. Tu ignora. Quatro a mais. Meu Deus. Pra ser, tá com... Tem um bote cabra, né, cara? Ó, maluco, me ajuda aí. Nossa, matou dois. Nossa, matou dois. Já dei um dois. Nossa. Já vai dois pontinhos aí, né? É verdade. Tá todo mundo lá e deixou o Pialho morrendo sozinho, né? E é o Fulho que matou os bichos. Muito bem. Parabéns. Parabéns. E que morreu, né? Não morri, né? Desmaiei. Então, agora o que acontece? A gente vai ativar os zumbis, né? Primeira coisa, a gente vai aparecer lá, zumbi. Seis lerdos. Claro, cara. Tá, seis lerdos. Depois aparecem aqui zumbis. Isso aqui é tudo lerdos. Dois lerdos. E a gente já ativa eles. Isso aqui é um... Não, não, não. É tudo lerdos. É tudo lerdos. É tudo lerdos. Isso aí, desbalou com a unha, o cordão. É. São seis, né? E aqui dois, que a gente já vai ativar. Que legal, cara. Ou seja, eles já vão entrar aqui na portinha de onde a gente tá aqui, ó. Ô, morram vocês também, né? Nós estamos quase lá. Que graça. E aí, esses aqui... Na verdade, a gente já devia ativar esses aqui antes de entrar os novos, né? Esse aqui vão dar um, dois, três, quatro danos no Flavio. Ih, desmaiei. É o outro ali, é o outro ali. Eu morri. Morri. Então, o Flavio tá desmaiado, tá? A gente tem até o final do próximo turno pra ir lá socorrer ele, senão ele morre. Na verdade, um vai pra cá, né? Porque um não deu dano pra ele. É? Ah, verdade. Foram três danos e o outro... E o outro vai pra lá. O outro vai pra lá. Onde tem mais barulho, né? É, aqui tem mais. Nessa direção tem mais barulho. Então, o que acontece agora? A gente vai passar aqui, ó, de meia-noite pra uma hora. Então, agora é esse aqui, né? Não, vamos entre nós, vamos entre nós. Senão vai ser muito difícil controlar por qualquer um, né? E é a nossa rodada. Uma da manhã. Primeiro, então, fazer uma busca. Tô desmaiado, mas foi eu que matei... Machetes? Machete é bom, machete é bom. Beleza, então, mais duas ações. E o outro São Paulo e tiro uma crise de Defora ali. Ah, isso não tem como errar na gente, né? E aí não mato ninguém, né, cara? Vamos botar pra quebrar? Não, não precisa, né? Tem duas ações. Se tu botar pra quebrar, tu tem mais um dado. Uma habilidade. Posso quebrar mais um dado. Você quer te influenciar? Um, botar pra quebrar. Então, vai lá dois dados e não botar pra quebrar. Dois pra... É dois dados. Se tu botar pra quebrar pra quebrar, tu ganha mais um dado. No caso, um dado é o normal. Então, vamos lá. Vamos matar todo mundo. Tá ali, tiro! Então, três são mais... Três mais, mato dois. Aí, ó. Aumenta dois lá de XP. Vamos com ação só. Isso. Vai lá pra fora, só vai pra fora. Aumenta dois aqui. Aí, eu vou atrapalhar no outro. Tô confundido. Tô confundido. Cara, e eu vou... Aumento pra fora, né? Aham. Aí, fechou. Como é que tu deu uma... Ah, não. Ele fez a busca, atirou... Vai, atirei. Vai, atirei. Agora vai, atirei. Acho. O que que vamos fazer? Vamos fazer uma busca. Pô, o saco tá ligado que tu tem que me salvar. Tem que salvar ele, né? Achou uma lanterna. O que que eu vou querer, irmão? Procurar. Eu comprei duas cartas. Pode ser usado na mochila, viu? Pode levar pra mochila esse aqui. Uma, duas. Eu vou... Não, eu vou ter que mudar sim, cara. Eu vou matar ali. Eu vou limpar ele, carinho ali pra ti, ó. E vai dar tiro nesse game. Um dado só, mas é corpo a corpo. Então eu vou botar pra quebrar. Eu vou botar pra quebrar. Beleza. Que graça com a pistola. Aí, ó. O que tu falou? Matou mais um. Vai ver, irmão. O Dani tá só nas pistolinhas ali, cara. Só pistoleira? Não, eu vou na cara e na coragem. Fechou, né? As três ações. Fechou, fechou. O Flávio agora, os personagens dele. Finge de morto. Vamos lá, Tess. É aqui, né? Um. Eu não consigo ir até eles, né? Consegue, porque ela tem sede de sangue. Eu vou na sede de sangue. Dois. E agora o três tu... Taco de pau. Ou taco de beijo, ou... Ou de machete ou de taco de beijo? Sede de sangue e corpo ao corpo. Aqui tu vai dar mais... Cara, acho que vai de taco. De taco que eu tenho dois dados. Vai de três dados. Vai de três dados. Se tu botar pra quebrar. Acho que tu acertado pra matar todos. Tu acertou os três que matou todos. Matou todos. E o Felida, eu desmaiado também? Vai aparecer o Gigan, cara. Vamos matar o desmaiado também. Matou todos. Matou todos. Matou todos, cara. Matou todos. Matou mais três pontos ali, né? Matou. 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 Matou o problema é que é o seguinte. Quem é que vai curar o cara agora? Tem que gastar uma ação pra isso. Mas eu gastei o duas ações. O ame a ser de sangue me leva até o zumbi? Sim. Tu gastou uma pra sair. Duas. Três pra fazer. Cara, ninguém consegue chegar lá com três ações. Já perdeu o jogo, cara. Ela vai ter pra tu me socorrer, né? Mas eu não tinha pra ter socorrência sem matar o zumbi, pelo menos, ali. Claro que eu tinha. Cara, eu não ia conseguir chegar até ali. Mesmo eu não falei nas buscas. Tu tinha mais dúvidas. Ele vai morrer. Não. Não consegui porque eles estão na mesma situação que eu tava. Tá, mas olha só. Se ele morrer, a gente não vai perder a missão. A gente vai perder o personagem. Tá? Porque ele não aparece mais durante a campanha e ele vai ter morrido. Ah, não. Não. Porque assim, de qualquer forma, mesmo que a gente socorresse ele, ele ia morrer. Ele ia sair da missão. Sim. Certo? A gente não ia continuar com a missão. Mas a gente pode continuar o jogo porque ele vai ter morrido. Só que a gente não pode usar ele em futuras missões, entendeu? Que bom que a gente veio com dois personagens pra cada um, né? Até se vira sozinha. Não preciso de homem. Então, assim, ó. Vou ser bem em sangue frio agora. Não consigo te ajudar. Mulher empoderada. Não consigo te ajudar. Eu vou... Aí tu vai abrir a tua porta ali. Já tirei ele dali. Já tirei ele dali. Deixa ali, né? Vai que eu acho alguma coisa que me faça... Um patinho que me faz andar três casas, entendeu? Tá, mas não acabou a minha vez, não. Ah, não. Foi daí que começou. Foi. Eu agora vou com o Ângelo, então, fazer uma procura aqui. Achei uma Kukri. Só o corpo, a cor, não, cara. Tá? Então... Um, dois, três. A guria aqui, a Mindy, vai fazer uma ação de procura. Tiro que eu tenho aqui. Eu dei um pouquinho. Não, mas é... Sai daqui que sai o arma. Isso. E o que você vai? Vai dentro. Ela vai achar um saco de arroz. Descarte, ganha três pontos de adrenalina. Podia ganhar mais ação, né? É, podia ser ponto de ação, né? Não de adrenalina. Mas eu tenho. Vou tentar mais ação nisso. Deixa eu morrer, perdemos pra ele acabar. Mas aí eu vou... Vai só ter o quatro. Tu que vai abrir as portas. Não, descarte, já não vou. É. Estou gastando espaço na mochila. Dois, três. É cansado demais. Tem um arrozinho ali. Vendo aquele. Pegar um saco de arroz à toa. Um arroz velho. Eu não, cara. Dois, três. E acabou. E morreu. Então, não tem zumbi no mapa lá. Eles vão pro lado lá. Eles vão fazer a volta na trincheira ali. Lá em cima daquela carta. Isto. Vai todos eles pra lá. Beleza, foram ativados. Agora vai aparecer zumbi lá no 1. Que é... Abominação. Ah, começamos bem. Guardão? Não, abominação. Abominação, cadê as cartas lá? Ah, vamos usar abominação normal. Vamos usar normal. E? Paciente. É, pode ser sim. Senão vai ficar muito difícil. A gente já viu que o negócio não tá legal. Esse cara aqui morreu. É que na carta tem como ele morre. Mas acho que esse aqui ele morre com... É, ele morre só com o molotov de qualquer forma, né? E aqui vai aparecer zumbi também. Corredores. Um. Um corredor. Corredores. Corredores. A maior que você se morre com o molotov. Vai ver que a gente corre na tarde. Já vem que ele não foi ativado, né? Então, aqui a gente vai tirar os barulhinhos. Passa ali pra segunda hora da madruga. E é o Flávio que joga. E morreu sem vergonha aqui. Morreu sem vergonha? Hip. É. E a gente vai dar um KDK. Pois é, né? Sua vez então, Flávio. Como é essa rodada aí? Ah, eu vou entrar nessa linha ali. Tá. Não tem mais zumbi lá dentro, né? Não tem. Quer fazer ação pra pegar a arma tunada? Ou pra verificar esse objetivo ali? A arma tunada primeiro. Vai que aparece um bicho lá. Entendi. Entendi. A arma tunada é... Uma K47 dourada. Ih, não quero machete. Quer pra mochila. A gente tem mais uma ação. Ih, agora tem uma K47 dourada. É uma... Agora tá bem preparada. O que acontece aqui? O cômodo está recheado de equipamentos do serviço secreto. Opa, opa, opa. Agora eu tenho um clique. Eu escutei um clique. Pisei em algo que não deveria. Ainda estou vivo. Então, há esperança. Alguém? Ajuda. Sai eu. Mantenha essa carta revelada. O sobrevivente pisou em um dispositivo de detonação e só pode realizar ações de movimento até que saia dessa zona. Um efeito de molotov ocorre assim que o sobrevivente sair ou for eliminado. O sobrevivente ganha o PA, ponto de adrenalina, por zumbis eliminados desta maneira. Não vai ter nenhum zumbi, né? Mas ele sai dali e vai ter o efeito de molotov. Certo? Enquanto a explosão não ocorrer, qualquer outro sobrevivente que realizar uma ação de procurar nessa zona irá comprar cartas do baralho de equipamento do serviço secreto. Hummm. Depois que a explosão ocorrer, ações de procurar não podem mais ser realizadas nesta zona. Então, a gente vai deixar aqui, ó. Só pra gente lembrar. Tá? Chega lá, gurizada. Então, o Flávio gastou as suas três ações. Achei a mina pra você. Achou, achou. Tu achou e pisou nela, né? Vai lá, vai lá. Tá, sou eu então? Cara, é entrar, procurar e depois vamos embora. Isso aí, basicamente. Como o Flávio vai jogar depois de mim, eu posso terminar meu turno lá dentro. Ah, tá. Então tá tranquilo. Vamos com o Ângelo aqui, ó. Um, dois. E vamos procurar aqui já uma arma do serviço secreto. O que eu achei aqui? Um kit de reparo. Nossa. Uau. O que que dizem aqui? Ó, o kit de reparo é o seguinte. Eu posso descartar ele pra ignorar todos os resultados de quebra de um único ataque. Pode ser usado na mochila. Então, se eu for botar pra quebrar e for quebrar meu equipamento, posso descartar isso aí. Grande porcaria. Vou procurar de novo depois. E essa gurezinha aqui que também é a minha. A minha de um, dois. Vamos achar aqui. Vamos achar um. Coisa boa. Minhas armas não. Eu vou até dar uma embaralhada. Vai, Dani. É o Dani. Três ações, amigo. Vamos lá. Chega lá, mas tem. Um, dois, três. O que? Já gastou as suas três ações? Uma, duas, três. Agora, tu vai fazer a mesma coisa? Agora, só na próxima vez. Por que vocês não abriam aquela porta lá? Eu não sei. Por que o tio Dudo não fugiu dela? O que? Essa aqui? Isso. Porque assim que a gente entrar aqui, vai começar a aparecer mais zumbi. Mas, sei que é legal. Agora, a gente vem daqui pra cá, ó. É. Depois, a gente vem por dentro. É, por dentro dá pra vir também. Vai matar eles. É, mas aqui eu posso comprar duas cartas, ó. É. Pode achar mais cartas, né? Beleza. Beleza, então, ativação dos zumbis. Esse cara aqui anda um, dois. Aqueles caras andam pra cá. Abominação anda pra lá. Aí, na frente do tanque. Ok, esse aí, pra lá. O cara precisava achar um malofo, né? É. Ah, apareceu um zumbi lá. Achar coisa boa. Três lerdos. Três lerdos. E aqui embaixo vão aparecer... Ah, uma investida de balofos. Zero balofos. Aqui tá falando balofos, não tá falando brutos, viu? Então tem essa diferençazinha. Olha só. Mais armas aqui perdidas, ó. E essa vominação, bota-se no coração. Ah, esse aqui, esse aqui é do baralho da caixonaça. Beleza, fechou. Passa aqui. Lamenta a hora, hein? Lamenta a corinha. Três da manhã. Tá quase amanhecendo. Beleza. Tão no sufoco. Tão no sufoco. Então, o Ângelo vai aqui fazer uma procura. Achei. Mais que... Diz que eu embaralhei, cara. Ai, eu embaralhei. Eu tô embaralhado. A hora de ir pra quebrar tudo. Dois. Ai, tu quer tirar agora. Ah, não tem como atirar. Abre a porta. Eu vou abrir essa porta aqui. Três. Faz barulho? Faço. Faz barulho. E agora vamos revelar a aliança. Aqui e aqui. Isso. Aqui vai aparecer zumbi. Ou não. Um lerdo. E ele já é ativado. Então, um lerdo ele já vai correr atrás do barulho. E aqui vai aparecer... Nenhum. Seria corredor. Mas nenhum que a gente não passou do nível azulzinho ainda. Então, não tem quase nada ali dentro, né? Show. Que beleza. Agora a outra agulhazinha ali, a Mindy, vai fazer uma procura. Não seja kit de reparos. Uma faca cabar. É pra cabar. Adiciona mais um dado a outra arma corpo a corpo equipada. Ela não tem nenhuma outra arma corpo a corpo. Mas tudo bem. Tá? Que é interessante. Tá? Espera. Então aqui. Um, dois. E a minha terceira ação vai dar tiro nesse cara aqui. Tá? Que é... Eu vou atirar com... Botar pra quebrar já. Né? Porque eu... Né? Porque tu pode. Eu posso. Tu pode quebrar uma arma, né? Aí, ó. 6x6, cara. Foi dois tiros na cabeça. O primeiro tiro atravessou e o outro foi no mesmo buraco. Pou. Então, ó. Sabe que daí não foi nada efetivo, né? Com o passo reto, segundo. Porque não precisava do segundo. É, segundo já não. Foi temático. Não precisava. É. Joguei. Fechou? Então eu vou fazer uma busca ali com o Anton. E tu achou? Tu achou? Uma faca. Tá muito bem baralhado esse negócio. Ah, tá bom, né? Vou dar mais uma misturada aqui. Ah, não. Agora vai misturar tudo de novo. Mas o bom do... O bom do machete. É que ele dá dois de dano, né? Ah, isso é. Eu vou deixar ele aqui, então. Vou vir pra fora. Dois. Você que vai atirar... Eu vou atirar ali pra dentro. Ih, vai dar tiro no... Não, porque não tem ninguém ali dentro. Não, não tem ninguém. Mas o Anton não tá fazendo tiro. Ó, matou, hein? Matei. Galera, vocês estão aumentando o negócio aí de vocês? Sim, sim. Três, né? E fechou. Com as três ações, fechou. E o... Outra guriazinha, a Ashley, agora tem que ir com a Ashley. Ela procura... Ela acha dois, né? É. Com a lanterna? Isso. Ela pega dois e escolhe um, isso? Eu não sei. Agora eu não sei. Compre duas cartas. Ah, vou comprar duas. Ah, um zumbi! E um bolinho! Ah, que massa. Toma, tem um zumbi, né? Pela bosta. Qual que é o zumbi? É, o mulher. Tá lá. Eu mata ele depois. Puxa, cara. Então, foi uma ação. Pai, eu não vou fazer... O cunho é que eu não consigo nem sair. É verdade. Você não consegue sair. Se eu tirar, eu vou dar dano. Vou dar dano. Sim. Vou dar dano em quem? No Flávio. Ah, no Flávio. E se tu ficar, tu vai morrer? Não, porque tu vai matar ele. Tu tem um, tu tem um. Não é, tu morrer com a mão ou tal. É, depois. Mas aí ele vai ter que sair antes de ti sair. É. Tu não vai poder sair nessa rodada, entendeu? Mas a explosão é só... É só ali. É só ali dentro. E... Ah, cara, eu gostei desses... Ah, não, mas pera aí. Eu gasto uma ação a mais por causa do zumbi. Então, eu só fiz uma, né? Então, eu posso sair, sim. Duas, três, no caso. Duas, três. Entendi. Entendi. Então, Flávio. Já fazia com o zumbi. Agora eu não posso sair. Bate nele, procura e cai fora. Três ações, olha. Na verdade, tu nem precisa bater nele, né? É, podia... Ah, mas é que ele não consegue procurar. Eu não consigo fazer a música só com o zumbi. Na mesma razão. Olha, posso. Com o zumbi não pode. Eu procuro. Ah, mas tu não pode procurar se tiver zumbi, entendeu? Tipo assim, é... Espera aí, zumbi. Eu vou ali dar uma olhada naquele armário. Calma aí. Não me morda, por favor. É. Eu vou dar um... Tacarço nesse sem vergonha. Tá. Com dois dados ou tu vai tentar botar pra quebrar? Sim, eu vou botar pra quebrar. Ah, tu não ignora. Era o outro que ganhava, né? Se quebrar, não tem quebrar. Ficou falecido. Ah, se quebrar, tu tem... Maca 47 dourada. Ih, não quebrou. Ah tá, mas matou ele. Matou. Mais umzinho, mais um pontinho. Ficou. Ok. Eu vou percurar. Vou percurar. Tu achou uma clock 17. Pode botar. Três dados e botar pra quebrar. Interessante, hein? Interessante. Ih, é isso aí. Muito bem. Aí o Flávio sai. Bum. Explodiu isso aqui. Vou deixar aqui, né? Vou botar aqui um... Alguma coisa pra simbolizar que explodiu. Parou. Bota ali um coisinho ali. Vai tá parou. Já. Isso aqui ninguém mais entra. Fechou. Tá? Bueno, então acabou. Nossas três ações. Move esse cara lá. Vem pra frente. Cara, eles tão vindo assim, ó. Vagarosamente. Mas tem bando. Vai aparecer zumbi lá na zona 1, que é a investida de balofos. Entram dois e eles já vão entrar, já vão andar. Caraca. Eles já tão tudo aqui. Já tão ali. E aqui embaixo vai aparecer um corredor. O corredor apareceu aqui embaixo. Ok. E aí no verdinho ali? No verdinho... O verdinho, será que aparece? Não, acho que no verdinho é só quando a gente liberar esse... Coisinho. Muito bem. Muito bem. Então, passou mais uma hora aqui. Quatro da manhã. O Chidane começa. A gente tem que pegar esses objetivos aqui também, ó. Não pode esquecer disso. Eu vou pegar uma ali, então. Eu vou primeiro com o Antón. Antón. Então, um... Dois... E vai procurar o objetivo. Aqui. Pode lá, desculpa. Ah, eu leio, senhor. O senhor é o narrador, né? Considerando a enorme quantidade de coisas empilhadas aqui, alguém estava obviamente se preparando para o apocalipse. Infelizmente, esse alguém não está em lugar nenhum e era um baita acumulador. Que bagunça. Mantenha essa carta revelada. Procurar nessa zona custa uma ação extra e o sobrevivente compra uma carta de equipamento adicional. É como se fizesse duas procuras. Duas procuras. Este efeito de jogo substitui quaisquer outros efeitos relacionados a procurar que permitem os sobreviventes a compra de diversas cartas nessa zona. Ou seja, o Antón não serve para nada ali. Mas aqui a gente consegue procurar duas, fazendo duas ações. É essa. Não quer procurar. Não, ele joga suas três ações. Eu já usei três. É a sua aí. A Ashley. A Ashley. Tu é a Ashley. É a sua Ashley. É essa do que eu vou fazer agora. Ah, tá. Desculpa. Não sei se eu vou gravar. Se eu vou gravar. Aqui eu vou uma e duas para tentar desligar a coisa, né? Tem mais esse objetivo aqui, ó. Como reforçado. Ah, então eu vou... Eu vou olhar para os calinos. A Ashley. Uma, duas, três. Deixa para alguém. Alguém vai querer pegar esse ponto? Ah, por favor, eu pego. O Flávio está tudo armado. Eu tenho aqui um monte de kit de repasse e nada. O que sabe? Ela tem arma aqui. Então eu vou pegar. Não, deixa para ti. Tá bom. É o Flávio, então. Não desce. Desce. Eu vou pegar aquele kit de repasse lá em cima. Ah, é essa arma que eu não tenho aqui? É. Então, um, dois, três. Gastou todas as tuas ações. E se for zumbi? Ah, que bem. Ela sente zumbis. Um rifle de precisão militar. Caraca, tá bem legal. De precisão. Não precisa nem ter corpo a corpo agora, hein? É verdade. A ação extra dele é na corpo a corpo? É. A ação dele é quando ele vai no corpo a corpo. Alguém quer marcar agora? Ah, depois nós vamos... Bota aí e depois a gente troca. Mas elas são três dados. Mas deixa na mochila. Esse aqui eu acerto o quarto do anjo. É. Deixa aqui para mim. É. Carrega nas costas. Eu vou com o Ângelo aí trocar contigo. Para não ficar sozinho. Os dois eu estou doido de dano, hein? Bueno. Então, com o Ângelo eu vou lá. Um, dois. Aí a minha terceira ação vai ser fazer uma troca com o Flávio. Tá? Eu vou te dar um kit reparo. Me dá uma arma à distância aí. Esse meu cara aqui usa arma à distância. Qual que eu tenho? Qualquer arma à distância que me der já não fez. Eu vou botar aqui. Vou guardar uma achada na mochila. Porque a gente não tem mais nenhuma porta que a gente precisa abrir, né? Não. Não. Beleza. Então foram as três ações do Ângelo. E agora essa mídia aqui vem. Um. Dois. E vamos procurar isso aqui. Não seja zumbi porque é a minha última ação. Cucre e dourado. Muito bem. E ela é corpo a corpo mesmo. Vamos fechar aqui. Muito interessante. Muito interessante. Foram as três. Acabou? Ações dos zumbis. Um. Dois. Aquela galera vem vindo. Eles vão parando reto ou vem pra cá? Vão parando bem reto. Bem reto. Na verdade essa aí acho que já é uma zona. Não é? É. Isso aí é tudo que uma zona só. Aham. Um. Eles vêm aqui pro meio porque eles não passam no jipinho ali do tanque. Ficou ruim agora. É. Vai ficar ruim. A iluminação vem pra frente. Esses aí vêm pra frente. Eita. A gente precisa mesmo achar aqueles molotov. Aham. Lá na zona 1 vai aparecer zero abominação. Ah, ainda bem. Porque a gente esqueceu de tirar as cartas de abominação da Bobina Fest. Se aparecer outra abominação a gente tá ferrado. E aqui embaixo vai aparecer quatro lerdos. Ainda bem que a gente não tá matando tanto, né? Isso aqui é o corredor. É. O Mars Escobre. Muito bem. Quatro lerdos. Muito bem. Próxima. Vai uma hora aqui. Então são cinco. Sim. Amanhã. Tá quase amanhecendo. Meu senhor. Bom que amanhecendo começa a atirar naqueles caras de longe. Com o rifle. Uhum. Amanhece só sete, né? Então tem mais duas rodadas. Não tem luz, né? Eu não tenho luz. Não, tá tudo iluminado aqui. Aqui, ó. Cheio. Não aqui onde eu quero atirar. Mas o tanque não atrapalha? Não. Acho que sim. Eu vou andar aqui, ó. Acho que sim. Dois. Vou andar atirando naqueles caras de vergonha lá também. Abriu. É isso aí. São duas dados. Mais dados. Não precisa botar o quebrado. Mais três dados. Três ou mais e os outros dois de dano. Quanto de vida ele tem? Tem que tirar quatro ou mais, hein? É só tirar um. Um quatro ou mais já tá valendo. Não, três? Não, três dados. Três dados tem que tirar quatro ou mais. Ah, que é isso aqui. A precisão é quatro ou mais. Ó, conseguiu. Pulei. Eu errei os dois primeiros tiros, mas o terceiro... Tá bom. Aumenta ali um. Caracas, falta um pra ele ir pro amarelinho. Tô pensando aqui. É... E a economia são três ações. Beleza. Passei. Bom, vamos começar a matar aqueles caras lá então. Porque aqueles lá a gente não enxerga. Tá? Porque a gente não tem luz. Muito bem. Mesmo tendo precisão, não tem luz. Um. Aqui tem luz. O meu... A precisão é de um a quatro. Um, dois, três, quatro. Só que se o Flávio tá na minha frente, é melhor eu vir pra cá. Não tem uma precisão. Ah, é? Que tem precisão. Tem precisão. Então daqui eu consigo... Mesmo que não fosse, não tem... Não é na mesma zona, o alvo. Ah, é verdade. Verdade. Eu tenho dois dados. Não vou botar pra quebrar. Dois dados. Tem que tirar três ou mais. E obviamente... Ó o barulho, né? Eu já dei, mas eu tinha... Mas o meu também. Esse aqui é da outra rodada que a gente não tirou. Três ou mais. Aí, ó. Matei um. Esse cara não tinha matado ninguém ainda. E vamos... A terceira ação vai ser... Dá mais um. Matei mais um. Mais um. Dá três, dá mais? É, então matei dois. Tu gostou, seguindo? Mais uma ação. Uma ação de botar pra quebrar. Gratuito. Só que eu não botei pra quebrar. Eu poderia ir de novo. Mas eu não vou fazer isso. Vou... Vou guardar, né? Porque eu tenho só um kit de reparos agora. Dá outro tiro ali. Dá mais outro barulho. É. É óbvio que eles vão vir pra cá, né? Com certeza. Sim. Essa menininha aqui, eu já... Eu já peguei isso aqui, né? Uhum. O que ela vai fazer? Cara, eu vou abrir isso aqui. Vai tirar. Um. Dois. É o que vai ter acontecido. Três. Vamos ver. Ó. Havia uma base no serviço secreto aqui. E muitos agentes morreram pra protegê-la. Gente, agora foi bom a última vez, né? Algo importante estava sendo mantido aqui. Não tem vídeo. Mas nunca saberemos o que era. Há corpos e armas pra todo lado, mas tome cuidado ao perturbar os mortos. Mantém essa carta revelada. Qualquer sobrevivente que realizar a ação de procurar nesta zona compra cartas do baralho de equipamento do serviço secreto. Se isso ocorrer, a zona de entrada verde é ativada. Se ninguém realizar uma ação de procurar durante uma rodada, a zona de entrada verde é desativada durante a fase final. Ela poderá ser ativada novamente segundo o mesmo processo. Então, toda rodada que alguém procurar aqui, vai ser ativada na fase final, na zona verde aqui. Tá? Eu já gastei minhas três ações. É o Daniel? Começou contigo? Estou muito feliz, né? A gente pode procurar duas coisas, duas vezes, olha. Em molotov. Eu posso fazer... Achou um machado de um zumbi. Cara, melhor que isso não tinha em conta. É um lerdo, né? E só tem mais uma só. Não tem, né? Não tem? Mata ele, mata, 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 mata. Onde que eu vou? Mata, mata. Machetezinho? Machete, né? Não, mas é um lugar só. Não, mas tá pra quebrar. Não, não, mas tá pra quebrar aqui. Quebrar, não tem quebrar. Não tem quebrar. É, não quebrou, mas machuí. 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 4. Maravilha. E a Ashloe? Ashloe vai fazer uma busca ali também. Aqui onde ela tá? Isso. Ela procura duas cards. Não tem, ela procura. Ela tem uma lanterna. Vamos ativar lá? Pede que abre a katana. Não, porque tu tá nessa zona aqui, olha. Não, porque tu tá nessa zona aqui, olha. Não, porque tu tá pensando aí. Vamos usar com a katana aqui, olha. É interessante, porque ela tem mais um dado corpo a corpo, eu preciso botar pra quebrar. Vou dar uma ademichão, olha aqui. Deixa. Foi uma. Tem mais duas. Vamos sair daqui, né? Tá bom. Ninguém vai querer procurar aqui? Boa sorte. Mas tu fica aí, Prato. 6 da manhã. 6 da manhã. Vamos ativar os zumbis. Pra frente aí. Aham. Estão bem lá no foco de luz. Agora estamos vendo eles. Tá vendo aquela onda. A abominação apareceu ali na nossa reta. Ninguém tem molotov. Ninguém tem molotov. Esses caras vão pra frente. Nossa, cara. Tá legal mesmo. A gente tem que chegar lá, né? A gente tem que chegar lá. Não tem um teletransporte, né? Pois é. Não, mas você tem que ir. Só pra lembrar que a gente não pode entrar lá. Quer dizer, pode, mas, né? Cara. Eu tô tirando eles dali, já. Eu também. Vamos encontrar lá no 1. Um balofo. Um balofo lá no 1. Ele já anda. Não, não. E aqui. 4 lerdos e eles são ativados. Ai, 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 ai. E o corredor não vai andar? Que corredor? Não tem corredor. Esse aqui era o que tava aqui, que já é louco. Já foi ativado. Foram ativados lá também. A gente tá meio encurralado, cara. Não, começar a des... Descarrar. Ah, sem desesperar, né? Descarrar. É isso que tu queria dizer. Adapto. Tá, minha arma ali dá 2 danos. Eu conseguiria matar balofo, mas eu vou atirar naqueles caras ali, né? Ele tá mais perto. Sem botar pra quebrar. Matei um. É, eu acho que agora a gente vai pra amarelo, hein? Você dá um tiro de sniper? Vamos dar um outro tiro. Tem 2. 5% de aproveitamento. Ó, tô no nível 6, mais um, vou pra amarelo. Ah, não se preocupe, o próximo que eu matava eu vou pra amarelo. Tô certeza que vai pra amarelo. Cara, eu acho que se eles ganharem uma ativação extra, eles vão pegar minha zona e me atacam, entendeu? Então mata eles. Então, é, eu posso dar um tiro e botar pra quebrar. Tentar matar os 2 numa só. Então, é, 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 é. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Então são 3 dadinhas agora. E a gente repara que eu não tenho que usar ainda. Eu não tenho que usar ainda. Que é uma pistola laminar. Agora eu vi vantagem. Deixa eu, deixa eu acabar com essa faca. A gente precisa tomar uma pistola, galera. Então isso aqui já foi. 2, 3. Joguei. Tá bom. Primeiro então, a gente vai jogar com Anton. Anton. Eu vou fazer duas buscas aqui também. Busca dupla, né? Busca dupla. Ah, fala sério, Dani. Ah, mas achou uma motosserra? Motosserra é bom pra entrar no meio dos zumbis e... Ah, 5 dados. Passa aqui esse cara que tá lá. É um lerdo, né? Não, galera, só na chat. Deixa eu botar uma motosserra aqui, cara. É um lerdo. Então bota um lerdo ali. Ô, Dani tá, onde é que tá tirando esses bichos, cara? Eles tão saindo pelo buraquinho, mano. Tá com a motosserra que é um monte de dados. É 5 mais, mas é um monte de dados. Aí, ó. Matou. Um pontinho lá. Vou deixar do lado de cá o zumbi também. E ficamos por aí. Ficou por aí que dá suas 3 ações. É isso. Ashley. Mas pra Ashley que eu vou fazer, mano. É, ela faz buscador de graça já, né? Graça não, mas... Nossa, 2. 2 rifles de precisão. Quem é que paraleou isso aqui? Eu aposto que os molotovs tão tudo junto lá no final do baralho. Eu vou dar mais uma misturada sem olhar. Reveque, a primeira carta que a gente vai pegar na primeira baralhada que tu dera é o molotov. A próxima. Eu vou deixar aqui, então. Aqui. Alguém vai querer um rito de precisão? É, eu tenho uma carta de 7. Não precisa de... Cara, gasta o teu bolinho e guarda. É, acho que eu vou gastar um bolinho aqui. Vai que é lá. Vai que que é. Eu vou botar o meu bolinho. Botarei, botarei, botarei. Aumenta o 5. Vai pra 6. E aí... Descascar a pistola. Descascar a pistola. Descascar a pistola, não. Vou descartar o outro, já tem, né? Duplicado. Uh, vai que tu quebra o outro. Precisão, cara. Precisão. Assim, ó. Eu atirei umas 4 vezes aqui. É. Fazendo um barulhão ali. Falei, ou... É, né? É. É, peraí que o Dani fez barulho com a motocera. Não vai fazer muita diferença. Eu vou dar tiro naqueles malvóis aqui, né? Tá. Com 3 dedinhos aqui, ó. 3 dedinhos. Também. A 27. Precision. Ela não tem precisão. Ela não tem precisão. Não, mas não precisa, né? Não tem fogo amigo aí. Nossa. Ela matei um. Ou um. Aumenta um poderzinho aí. Tô no amarelo. Tem mais um... Não, mais uma ação. Mais uma ação. Então agora tem 4 ações, né? No total. Eu vou dar mais um. Mais 2. Mais 2. Tem 2 ações ainda. Eu vou dar mais um tiro. E eu matei mais 2. Mais 2. Mais 2 pontos de adrenalina. Então tá uma barulheira. Zona de guerra ali. Eu vou dar guerra. Por quê? Vai lá que esses bichos começam a correr aí. Fechou, né? Esse cara aqui anda. Eles lá andam pra cá. Vai lá que os bichos começam a correr aí. Lá na zona 1 aparece nada. Não. Um corredor. Porque a gente tá no amarelo agora. Ih, droga. E aqui embaixo aparece dois corredores. Oh, maravilha. Caramba. A gente consegue passar por esses sacos de areia. Isso aqui pode ser a nossa salvação. A gente consegue passar por isso normal. Pra passar pelo tanque esse. Não é o tanque, é o jeep, né? Pra passar pelo jeep a gente... Esse aqui é tudo numa zona só. Não. É. Pra passar pelo jeep a gente gasta uma ação pra escalar ele. Tá? Então a gente... Não, esse aqui são os jeep. Aquele ali é o tanque. O tanque é a mesma coisa. A gente gasta uma ação. A gente não pode dirigir eles, obviamente. Tá tudo... Está sem coisa. Mas enfim. E finalmente amanheceu. Tá? Então... Vamos ver se eu já é alguma coisa. Vou tirar esse monte de barulho daqui. A gente ainda tem que desligar aquele foco de luz ali. Pra não começar... Porque a missão é essa, né? Que na próxima noite não pode ficar atraindo zumbis. Pra casa branca. Raiou o dia. E eu tô comendo fini. Na verdade são tripas de zumbis. Você vai ver aí. Eu vou andar de onde tá o Dani. Um. E vou... Dois, três. Tu tem mais uma ação, né? Tá. Achou o Molotov! Era tudo o que eu queria. Tudo o que a gente precisava, senhoras e senhoras. Eu não quero ficar encerrado aqui. Então tá. Nessa glockzinha aqui, ó. Tá vendo a bola atrás. Ah, mas... Vocês fazendo uma glockzinha? Pois é, né? Não é nada depois, cara. Você quer uma glockzinha? Tem mais uma ação. Ah, eu vou procurar de novo. Não pode. Não pode. Procurar é só uma ação. Uma vez que eu vou fazer só. Não sei. Só um mil. Fui, ó. Tem abominação que eu não faço nada contra ela. Mas eu posso dar uns disparos no que esse cara lá atrás. E depois eu passo o dali. Quantos dados quer? Dois. Tomar por hora de prioridade aos balofos. Ainda bem que dá... Dá dois dados, né? Olha, eu tô aqui pra isso. Tô na linha de frente. Ah, eu tava, mas eu vazei. É três ou mais e batei os dois balofos. Caramba, hein? É. Fácil? Fácil, sim. É, não foi tão fácil. Deu exatamente três, né? Vou atirar mais dois ali. Foi uma ação. Tem mais três. Aí, ó. Mais dois. Tô limpando aqui, cara. Quem disse que esse jogo é difícil? Tá? Então, foram duas ações. E com mais uma eu vou atirar naquele cara lá. Depois eu vou sair correndo. Eu caí! Batei no grandão aqui, ele defendeu. É, é. Pegou nele e ele nem sentiu. E aí a minha última ação vai ser andar pra cá. Falta agora a minha guriazinha aqui, a Mindy. Tá? Eu vou fazer uma busca. Sempre é bom um outro molotov, né? Não, cadê a mãe, né? Apareceu um outro. Ela tá bem armada. Caso apareça algum bicho, ela tem corpo a corpo bem forte. Só não tem molotov. Exato. Vamos fazer aqui uma busca, então. Quem disse que ela não tem molotov? Quem disse que tava bem baralhado isso aí, né? É. Não é? Então, vamos tirar essa pistola aqui. Eu falei, cara. Me ouve. Um, dois, três. Vamos lá pra fora já. Tá? Na carne, na coragem. Vai, Tio Dani. Tá, então eu vou precisar fazer mais busca. Um, dois, três. Pra cá, um, dois. Esse cara lá que se chama corredor? Eu vou atirar naquele ali. Esse aqui tá até deitado já. Encontra lá que tá? Ah, nos corredores já. É, três de distância. Tem alguma coisa de três de distância? Tem, tem uma de precisão aqui. Não, de precisão aí é da Ashley, que tu foi lá com a... Por isso que eu disse que eu não vou fazer nada. Vou ficar só ali mesmo. Não tem. Na real, então eu vou assim. Eu vou fazer, eu vou voltar. Eu faço uma busca. Ok. Uma submetralhadora. Olha, olha. Vamos tocar só. Esperar só a pistola inútil aqui. E vamos por cá. Três. Beleza. E agora é Ashley. É Ashley. Aí nós vamos... Uno. Vamos só um paletir aqui. É, um dado. Um dadinho. Outro para quebrar. A porta para quebrar. Não. Falei pra todo mundo. Três ou mais. Acertou um. Acertou um. E aí... Vim pra... Ah, é a zona amarela. Ganhei mais uma ação. Já ganhei mais uma ação aqui. É a minha segunda ação. Outro balaço. Agora é a terceira, então. É a minha terceira ação. Ih, quebrou. 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 Matou o cara, mas... Falei pra guardar o outro rifle de pressão. Quando eu quebrar... Já era. Não, não. Quebrou. Quebrou. Vou guardar a sua pistola. Tá, tá, tá. Tic, 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 tic. Guarda a pistola. Guarda essa pistola. Guarda, guarda. Essa pistola que não serve pra nada. Quando eu quebro, eu posso... Aguenta aí. É, pode. Mas eu já amantei pra sete. Mas eu mantei. Esse último que tu matou? Esse eu não mantei. Não, não. Matou. 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 Não, não. Matou. Fechou, então. Deu um monte de tiro aqui, né? Mas, enfim... Esse cara aqui andou... Ouve a voz da experiência. Esse cara aqui andou... Eu dei dois tiros. Ele tá vindo na nossa direção. Como eu falo. Estamos vendo, né? Estamos vendo. E aí vai aparecer... Três balofos. E aqui embaixo... Cinco lerdas. Os lerdas eu tenho aqui já. Aqui, nessa zona aqui, estão aparecendo uns lerdos. Fechou. E aí passa aqui o reloginho. Agora são oito da manhã. Se escurecer de novo é diferente. Se escurecer de novo vai ficar ruim pra nós. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente consegue. A gente não vai demorar mais do que vinte e quatro horas nessa missão aqui. Tá? Quem começa sou eu. Cara, eu não queria jogar um bolotof só na abominação. Eu queria matar mais. Mas? Matar a abominação. Depois joga nos gordos lá. Bom, eu vou com o cara aqui de cima primeiro. O Ângelo. Né? O roxinho. Atirar nesses caras aqui. Que era o que eu tava fazendo antes. Tava funcionando. São dois dadinhos. Vamos lá. Dois dadinhos. Três ou mais. Três. Três, três. Como três? Se eu só joguei dois? Um, dois. Foi uma ação. Vamos lá. Vai de bala, né? Vai de bala. Ah, não. Esse é outro jogo. Mais outra ação. Mais dois zumbis. É o lado ruim de ficar um. Um coisinho. A gente vai do outro é isso, né? E eu... Caracas. Se matar ele, eu não vou pro vermelho ainda. Não vou pro laranja ainda. Então tá bom. Terceira ação. Tá bom. Matou. Matou. Pou. Não errei o tiro, cara. Uh, uh, uh. Show. Então, mais um zumbizinho aqui. Limpou o negócio lá. 18. Tá. É minha última ação com esse cara. Eu não vou entrar de novo ainda. A gente não precisa de mais molotov. Eu não vou... Dá tiro na detrás, Thalian. É verdade. Vou dar tiro naquele cara de detrás. Muito bom. Boa pedida. Matei. E agora a gente tá no laranja. Ah, não precisava, né? Mas tudo bem. Claro que precisava. Daí ele mata a vominação ali de molotov. A guria agora vai gastar o molotov. Pum. Tchau, a vominação. Mata. A vominação. O melhor, quantos pontos são pra ele? Dois ou cinco? A vominação, acho que são cinco. Não, não. Acho que é três, eu acho. Três? Três. Olha aí. Que houve? Que houve? É cinco. Adrenalina recebida. Cinco. Então, vai ser. Dá cinco aí. Então, vai ser. Tudo bem. Alana que tava atrás. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom. Mais uma ação. Show. Então, eu tenho mais três ações. Desliga o quadro. Vai ser. Um. Dois. E vamos aqui. Aqui está o holofote. A festa acabou, zumbizada. Hora do corte de luz. Se bem que já tá de dia, né? O sobrevivente que pegar essa carta de objetivo ganha cinco pontos de adrenalina. Quem é que tava pra trás? Tá pra quinze. Quem é que tava atrás, né? Mantenha essa carta revelada. Qualquer sobrevivente nesta zona pode gastar uma ação para ligar ou desligar o holofote. Coloque ou remova os feixes de luz de acordo com o mapa da missão. Qualquer sobrevivente que realizar uma ação de procura nesta zona compra cartas do baralho de equipamento do serviço secreto. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, tá aí. Vamos desligar essa porcaria que faz parte da nossa missão. Né? Show. Vai, Dani. Vamos lá, então. Vamos fazer uma, duas, e vamos fazer uma busca. Procurar aqui no serviço secreto MP5. Cara, agora que eu lembrei que eu tenho essa ponto 50 aqui. Vamos tirar. Mas não tem arma. Porque eu não tenho. É só munição. Mas acho que eu vou descartar aqui, ó. Uma machada. Uma machada. Não, um machado, né? Uma machada. Aí eu vou ser respeitada, né? Vou deixar o MP5 aqui. Show, hein? Se alguém achar uma ponto 50, dá pra mim. Tá. Agora vamos... Já fiz uma busca. Mas foi três ações ali. Cara, eu nunca vi esse mapa tão limpo. Nossa. Será que a gente já tira a dança? Vamos purificando. Um, dois, e mais uma busca dupla, né? Ah, ela procura duas vezes por causa da lanterna, né? Isso. Ópio duas vezes, fonte de luz. Então tu achou aí uma faca cabar e um óculos de visão noturna. Pra que que eu vou precisar de óculos de visão noturna? É que se escurecer de novo... Que não vai acontecer. Mas eu vou deixar... Eu não vou precisar de pé de cabra. Tá bom. Então, tchau. Pé de cabra. E uma faca cabar. 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 É pra cabar. É pra cabar com isso aqui, né? Cozumista. É pra cabar com isso aqui. Eu acho que é um cara da pistola. Pra que pistola inútil, né? Foi o que ele disse antes de quebrar o seu rifle de precisar. Fechou? É o flag, então. Tem mais uma? Sim. Ah, sim, ela tem uma cortação. Já não vou fazer um pouco lá. Não passou nada. Um, dois, três. E busco. Procuro. Tu achou a faca cabar. Dá pra passar pra alguém aí? Alguém quer? Galera, só umas faquinhas. Não, a outra dá mais dano. E aí? Ela tá dois dedando a machete. Não, esse aqui dá dois dados. E aí, senhor, aqui é. Vou deixar aqui a autor. Ele tirou. Eu aciono mais um dado a outra arma corpo a corpo equipada. Boa. Um giro três dado. Ele amarrou a faquinha no bastão. Um giro três dado. Nós vamos precisar de bastante arma agora, né? É verdade, é verdade. Não, um... Não é dos gordinhos. Essa passiva da faca cabar é que é boa. E meu, quase todo momento eu tenho que ligar. É que depois a gente tem que ver esse negócio aqui, ó. Pode pular aí, né? Pode, pode. Pode pular os saquinhos de areia. E talvez seja até um bom caminho de a gente usar. Porque os zumbis não conseguem chegar nessa zona aqui, ó. Eles não passam saco de areia. A não ser com ativação extra. E eles não passam pelo tanque. O problema é que a gente tem que achar aquele seu objetivo também. E aquele lá também. Mas daqui eu consigo tocar o molotov aqui pra cá. Sim, sim, sim. Fechou. Nove da manhã. Guarda o molotov. Passa lá. Esses caras vão aí pra... Não, não. É todo mundo. Aqui, ó. Essa aqui do lado. Essa carta e essa aqui é tudo no espaço. Ah, é verdade, Lenda 2. Desculpa. Me perdoa. Eu fui ingênuo de pensar que ele era um lerdo. Lá na zona 1 aparece... Ah, não. Ativação extra pra todos os lerdos. Não tem nenhum mapa. Não tem nenhum mapa. Fino. A gente tá fazendo o trabalho direito, né, cara? E agora aparecem quatro corredores aqui embaixo. Você tem quantos aí? Eu tenho dois. Deixa eles correr. Vamos pegar. Vamos brincar de pega-pega com eles aqui. Uma vez, né? Então, assim, ó. Cara, acho que nem valeu muito a pena a gente abrir isso aqui. Só que tinha que abrir, né? Mas a arma de serviço secreta é só lá agora. Muito bem. Fechou? Fechou. Foi o navar aqui. Cara, tá chegando o navar do almoço. Tá no fundo. Então, vamos lá. Que eu vou matar do Misa agora. O que eu tenho aqui? Eu podia atirar antes de ir ali. Podia, né? Entendi. Mas aí eu vou pegar três dados, ó. Três dadinhos. Submetralhadora. É, cinco ou mais, né? Botou na boca do zumbi. Só precisava de um. Suficiente pra matar. Tem mais uma ação. Mais uma ação que eu vou... Cara, você não consegue matar o zumbi não. Não consigo. Foi uma, duas ações. Pulou pra ali, ó. O grande não conseguiu matar o gordão. Porque o gordão tem que dar dois danos. As armas dele só dá um. Eu vou pular pra cá. O dano é o último quadradinho da arma. Sim, sim, sim. A motosserra dava dano, mas ele tirou, né? Mas é corpo a corpo. Não é descanso. Eu vou pular pra cá. Não, não, não. Aqui não pode fazer busca. É só no interior. Pode fazer busca aqui, ó. Aqui, ó. Sim. Aqui tu pode. Fazer uma busca. É que agora eu ia fazer as suas ações. Eu ia fazer as minhas três ações aqui. Viu como tu nem precisava ter ido pra lá? Não. Vou vir pra cá, então. Beleza. E a... Ah, chula aí. Ah, chula aí. Ah, é. Ah, chula aí. Tem sim, cara. Ah, chula aí. Aqui. Vai buscar alguma coisa ali antes, não? Ah, vai buscar alguma coisa ali. Não é ali, não. Coisa militar, não é. No facho de bicicleta de bicicleta. É. Ah, busca ali. Faz uma busca. E ela tem uma terninha. É duas. São dois aí, ó. Tu achou outra MP5 e outro óculos de missão noturna. Os caras estão duas. Não, por favor. E a MP5 é melhor do que a metralha. Que a pistola. Que a pistolinha. Pistolinha. Foi uma ação, duas. E eu volto a atirar no Balofo. Vamos ver dela? É. Na verdade, eu não... Você não consegue matar o Balofo. Eu não consigo matar o Balofo. Que coisa? Esconde, esconde aí. Esconde aí. Olha, eu fui embora, cara. Tá feia a coisa. Eu pensei que tinha. Esconde aí. Esconde aí. Uma quarta ação, ó. É outra. Pode ver. É uma caixa de munição grande. Como assim, ó? Olha lá, narrador. Temos uma belezura grandona e malvada aqui. Ah, não. Isso mesmo. Uma 50. É uma munição de tanque. Dê uma olhada ao nosso redor e diga que você está pensando no que eu estou pensando. Mas podia ir lá, né? O sobrevivente que ganha uma munição de tanque. Tanque, use essa carta de objetivo como uma carta de equipamento. O sobrevivente que pode reorganizar o seu inventário gratuitamente. Só que você não vai botar no tanque. É. Né? Né? Que coisa como... Eu não faço ideia. Acho que tu pode usar pra botar no tanque e... BUM! Tu pode atirar com ele. É pra sequência? É sequência? É tipo um Golotov. Não existe em qualquer direção. É, eu acho que numa zona adjacente ao tanque, né? Lembrando que tu tem que escalar no tanque. Será? É. Pra te entrar na zona... É bom vir aqui depois, então, pra ver o que tem aí. É o Flávio. Vai aqui o Flávio. Viu já? É. Finalmente, tu quer dizer? Vamos buscar ainda. Hum? Pra quê? Eu venho aqui. Hum? Eu vou dar tiro no balão, Flávio. Tá. Não é cá, com 37? É, tira 2 de distância. 2 de dano. Claro, ó. Tá aqui, velho. Taca de pau. Taca de pau. Taca de pauzinho, ó. 4 ou mais. Eu vou. Mas eu vou dar pra quebrar, não precisa. É. Aí, 4 ou mais, né? Não tô confiando. Mas ele não vem nos atacar, Lê, Cito. Mas eu quero matar ele. Ah, vai. Não, eu vou botar pra tentar. Mata aí, ó. Tirando o balão. Muito bem, hein? É, agora é o senhor. Fechou? Tem mais uma ação? Tem mais uma ação. Andei, atirei. Duas ações. Mais duas, hein? Mais duas, sim, senhor. Então eu posso vir pra cá? Pode. Dois, pode. Aí, ó. Fechou. Sou um Ue-O. Mas ele não gasta uma ação pra escalar o tanque. É, ele... Se ele quiser... É, ele acha que ele gasta duas ações pra entrar ali. Porque a gente vai gastar uma ação pra entrar, pra mover e outra pra escalar. O escalar o tanque não seria revelar ele? Não. Revelar ele é outra coisa. Eu acho que não consegue entrar aí. Assim de graça. Gasta duas ações pra entrar aí. Não posso fazer uma blusa aqui? Não. Na rua não. O único lugar que a gente podia se armar era aqui e aqui. Mas não precisa. Eu tenho uma molotovia. Tô só esperando o gordão passar. Um, dois, três, quatro. Eu tô bem onde eu preciso estar pra matar aqueles caras. Mas não posso ir mais longe. Deve ser matar. Cara, precisar agora, agora não precisa. Mas eu quero. Você tá com sede da sangue, né? Tô, tô. Na verdade, podia estar um passinho pra frente ainda. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Isso. Na verdade. Na verdade é zero. Um, dois, três. Ah, é verdade. Poderia estar um passinho pra frente. Por isso que eu dei tiro no gordão, ó. Vamos lá. Então, daqui, ó. Eu vou botar pra quebrar. Que é uma ação gratuita. É uma ação gratuita. Se eu botar pra quebrar, eu não... Não gasto a ação. E eu matei um. De graça, né? Ok. Então. Ainda tenho quatro ações. Eu vou rolar os dados aqui, porque... Vamos lá, quero matar os três agora. Matei os três. Nunca foi tão fácil matar um nubi. Ou matar três. Um, dois, três. Ficou no vinte e três. Tá? E eu tenho, então, mais... Três ações ainda. Um. Dois. E vamos buscar aqui. Kit de reparo. Muito bom. Isso aí. Fala um nab. Melodia, dez horas da manhã. Calma, falta a Mindy. Grande contribuição pro jogo. Isso aqui de reparo. Aqui, ó. É, vem lá. Um. Dois, três. Vinte e quatro. Este tanque possui um canhão e uma metralhadora. Vamos usá-los. Assim que abrimos a escotilha do tanque, descobrimos que a tripulação ainda está aqui. Por assim dizer. Coloque quatro lerdos na zona. Ah, Melodia. Ela vai morrer, cara. Mas tu tem essa mãe, não tem? Não. Não, não. Era a última. Era a última? Cara, o que que eu disse? Deixa pra mim lá. Eu disse que eu estou lá, né? Eu disse. Eu disse. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu disse. Vai e volta. Ó, mantém essa carta revelada. O canhão e a metralhadora podem ser usados se não houver nenhum zumbi na zona. O tanque tem um canhão de 120 milímetros. Eu acho que é isso. Um sobrevivente nessa zona pode descartar uma munição de tanque e gastar uma ação pra criar um efeito de molotov em qualquer zona do tabuleiro. Qualquer zona do tabuleiro. Não é, também? É, lá. O sobrevivente ganha o respectivo ponto de adrenalina, né? Pelos bichos que mataram. O tanque também tem uma metralhadora. Um sobrevivente nessa zona que possui munição ponto 50 mil, pode realizar uma ação de longo alcance com ela. Ela sempre bota pra quebrar. Kits de reparo podem ser usados. A metralhadora tá aqui o coisinho. Então, a gente deixa aqui no tanque. Só que, vocês não contavam com a minha astúcia? Eu tenho uma ação de botar pra quebrar corpo a corpo gratuita. E é agora. Então, aqui ó. Botando pra quebrar são quatro dados. Normais. Mais dois vermelhinhos de botar pra quebrar. E mais um dado corpo a corpo por causa da minha faca. Então, vocês acharam que ela ia morrer? Mas ela tá. É, mais um dado corpo a corpo. Pra outra arma corpo a corpo, tem que fazer. Ela vai morrer ainda. Ela pode. Mas não é, que é difícil. É quatro ou mais que eu preciso tirar. Ai, caramba. Um, dois, três. Não. Dei três. Tem quatro ou mais. Matou três. Matei três. Aí, ó. Já não vai morrer, pelo menos. Um, dois, três. Né? Deixa eu aumentar aqui, ó. Um, dois, três. Cara, faltou um pra ela ter uma ação corpo a corpo gratuita e matar. E último. Ah, será? Não ia precisar se eu matasse. Né? Enfim. Enfim. Muito bem. Então, a ativação dos zumbis. Eu vou tomar um dano ali. Tá? Ainda bem que a outra vez já vou dar dano no outro cara. Uhum. Aqui não tem ninguém. Aqueles balofos vão andar. Ih, vai aparecer mais zumbis. Lá na zona 1, aparecem três balofos. Uhum. Ih, aqui atrás, aparece uma abominação. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Porque nesse mapa não tem a regra de que não pode ter abominação. Para a gente, 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 para acabar com a coisa de ferramenta. É, a gente usa a abominação normal. Tem que, só com o motor, a gente dá um tiro de tanque nela só para dizer que pode. Exatamente. Mas ele tem que matar esse daqui primeiro, né? Tem que, tem que. A gente tem que, na verdade, a gente tem que matar os que estão naquela zona lá. Porque a gente, aqueles ali vão demorar para chegar na gente. Na verdade, ele só consegue chegar em mim, porque tem as coisas. Não, mas nós precisamos. Ah, é verdade. Nós precisamos. Então, 10 da manhã, o Flávio colocou. Começa essa rodada. Não é eu? Não, estava abutido. Estava abutido. Foi o último. É verdade. Tocuri e Molotov? Sim. Está bom. Fica superfície. Ah, ganhou 3 pontos de experiência. Porque eu posso. Eu que quero, né? É. Porque está aqui o McLancho feliz de vocês, olha. Eu não consigo dar tiro neles daqui, né? Não. Não. Não, senhor. Pode fugir já. E daqui? Aí, daí... Não. O tanque não deixa. Foge, meu. Foge. Eu vou fugir e vou deixar vocês fazerem. Não vai fugir, fugir, né? Vai também, ó. Vai fugir? Vai embora? Vai embora deixar a gente? Tá ligado que tem aquele objetivo lá também, né? Eu sei. Porque eu tenho os Baloupão lá. Tá bom. Sou eu, né? Tá. Primeiro com esse cara aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Um. Dois. Antes de mexer naquela pilha de Corpus, eu vou matar os Baloup. Né? Não deve ser alguma coisa muito boa daquela pilha de Corpus. É, eu acho que não. Tá? Então, vamos já botar pra quebrar, porque daí eu não gasto ação. E eu também não vou dar aquela ação. Eu tenho duas ações ainda, porque eu usei duas, ó. Vamos lá. Aí, ó. Eu matei todos os três. Um, dois, três. Seis. Todos os três. Então, as minhas duas ações ainda. Uma delas, vou abrir esse objetivo aqui. O que que é? Entre os cadáveres aqui, vemos um oficial segurando firmemente um detonador remoto em suas mãos frias. Significa que há explosivos por aí, em algum lugar. Isso não é ótimo. O que é? Ah, possivelmente. O sobrevivente ganha um detonador remoto. Use essa carta de objetivo como uma carta de equipamento. O sobrevivente pode reorganizar seu inventário gratuitamente. Então, vou descartar esse aqui, ó. Esqueceu de... Esqueceu de falar. A habilidade dele, cara. É verdade, né? Porque eu tô no laranja já, faz um tempinho. E não... E não. Mais uma ação de combate gratuito. Ou mais uma ação de longo alcance. Vamos botar mais uma ação de longo alcance, porque ele tá... É o que a gente tá precisando no momento. Tá bem. E eu tenho mais uma ação. Vou andar um espaço pra frente ali com ele, por favor. Aí. Agora a Mindy. A Mindy vai matar esse zumbi aí. Com quatro, cinco dados, porque eu tenho a faquinha. Será que eu mato? Quatro ou mais. Vou avisar se eu quiser. Pode ser um. Uma vez eu vou ter mais três ações. Vou colocar o zumbi dos dois. Matei. Ok. Agora eu estou no laranjinha aqui também. Tá? Ela vai ter umas dados de botar pra quebrar. Quebrar. Duplos. Não. Ação corpo a corpo gratuito. Beleza. E mais três ações. Eu posso matar a abominação, meu cara. Mata. Não, tu não tem a bala de canhão. Tu não tem a... Eu que tenho a bala de canhão. Eu tenho munição ponto 50, tu tem munição de tanque. É verdade. Eu tenho só da metralhadora. Ah, então... Vai lá abrir a armadilé. É verdade, né? Eu tenho... Mais três ações ainda. Então, um, dois... Não, é com a agoria. É com a agoria. Ela desce do tanque. Um. Andou. Um. E acho isso aí. Tomara que não seja zumbi. Porque ela sempre acha zumbis. O local foi armado com uma carga explosiva. Está quase pronto para explodir. Tudo o que precisamos fazer é colocar o dispositivo de detonação corretamente. Encontrar o controle remoto. Que, opa, está com o amigo dela. É claro. Poderíamos ter um belo show de fogos de artifício à custa dos zumbis. Mantenha essa carta revelada. O sobrevente que possuir o detonador remoto pode gastar uma ação para acionar esses explosivos. Um efeito de molotov ocorre nessa zona em todas as três zonas ao redor dela, inclusive no tanque. Caramba! O sobrevente que detonar a área ganha cinco pontos de adrenalina. Assim como todos os pontos de adrenalina dos zumbis eliminados desta maneira. Então, mova a ficha de zona de entrada dos zumbis. Primária para as zonas de entrada dos zumbis nas peças mapa 3R e 6R. Descarte essa carta. Então, os zumbis começaria a aparecer 3R e 6R aqui. Eles iriam para a casa, vixi. Seria só aquela zona de entrada. Viu, eu podia ter ido embora já. Já está acabando bem. Vai, é o Dani. Está barbado. Eu podia ter ido embora já. Acabou bem, amor. É? Ganha, amor? É praticamente só ir embora. Ganha, viu? Eu podia ter ido embora. Praticamente só ir embora. Viu, Dani? É só ir embora. Mas eu podia ter ido embora. Cara, eu vou ficar aqui por causa que vocês estão ali. E tu tem a munição de tanque, né? Sim, e daí vem os zumbis e depois... E aí ativa um extra e mata a agulha. 1, 2, 3. 2, 3 para entrar no tanque. Não, mas é que não é ela aqui. Não é o outro. Ah, é o outro, né? É, acho. É, acho. O outro é. Aqui, pronto. Está aqui. Já tem muito bem o que eu posso. Muito bem. Anda para cá, lá. Claro. Os zumbis que pegam. Claro. Isso, né? Show. Show incrível. Então, ativa aqui. Porque agora, na próxima rodada, os zumbis foram ali e o sample vão. Zumbis lá na zona 1. 5 corredores. Não é problema, eu mato tudo agora, se vocês quiserem. Claro. Eu vou ser o primeiro. E aqui embaixo, 5 balofos. Só isso. Nossa, também falta 4. Não vai fazer diferença, porque a gente vai matar aqueles caras lá e vai embora. Cara, eu achei que aqui ia ser um apocalipse, entendeu? Não deu tempo. Mas a gente estava tão bem armado. E esses negocinhos das trincheiras fazem toda a diferença. Sim, tá. Já avançou a hora aqui, Flávio? Já? 11 da manhã. 11 da manhã. Vai dar tempo da gente almoçar ainda. Pronto. Então, primeiro esse cara aqui, vou fazer o seguinte. É que assim, eu queria muito ativar aquele negócio ali, explodir tudo. Só queria explodir o Dani. E a agulhazinha. E a agulhazinha. E tu? Tá, vou mandar um pra lá. Vou atirar neles. 2. Como botar pra quebrar? Porque eu tenho 2 kits de reparo. Não vou ficar reclamizando agora. 3 ou mais. Já vai precisar de um. Já arromba. Já arromba. 3 ou mais. A arma emperrou. A arma emperrou. Errei os 3, cara. Já vai de novo. Essa ação era de graça, tá? Tinha uma ação de graça. E eu tenho mais uma ação de longo alcance gratuita. Então é mais uma de graça. Só que essa não precisa ser botar pra quebrar. Mas eu vou botar pra quebrar. Matei 2. Tenho 3 ações ainda. Matei os outros 3. Então eu matei os 5. Foi jovem. É só pra eu dar uma graça agora. E agora, vou embora. Com a agulhazinha, eu vou embora. E é tudo aí. Eu já podia ter ido embora. Eu vou botar aqui pra fazer uma coisa. Então com o And Down, eu vou botar aqui. E vou embora. Mete balaço, mete balaço. Mete balaço, mete balaço. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Munição do tanque. Munição do tanque. Passar uma palet ali no... Na abominação. Na abominação. Só pra dizer que a gente matou a abominação. Só pra dizer que nós matamos. E mais outra nos gordos. Não, mas eu só tenho um tiro só. Só tenho uma abominação. Ah, aqui no... Foi uma ação. Aí... Desce ali e vem embora. Isso aí. E aí o Flávio? Ah, desculpa o senhor. Foi embora. Eu já podia ter ido embora. Ah, eu. Cara, que missão. Ah, eu fico aí para os ajustados. Que missão barbada, hein? Barbada, hein? Nossa. Pena que morreu o cara lá no começo. Ah, se é que tem alguém para... Claro, né? Não tinha. Claro, né? Não tinha. Ele era a pau para toda obra, cara. Ah, não. Não, se estagiário, a gente tem que mandar da vez. Ah, esse aí foi o Zombicide. É porque é a quarta missão da campanha. A gente jogou como uma partida solo, né? Solo, no caso, uma missão única. Não partida solo, porque a missão já vai me interessa. E considerações finais. Eu acho que o Zombicide ficou muito mais divertido que esses elementos. Acabei imaginando que eu também... Nossa! Pô, ficou mais fácil, a gente tinha que ficar mais forte. É, a gente fica mais forte porque todas as armas, como a gente substitui os baralhos normal, todas as armas tem que botar para quebrar, né? Que são esses dadinhos aqui. E a gente quebrou a arma uma vez e a outra aqui tinha que te levar. Então, a gente fica mais forte. Eu não senti aquele peso de ter aquela onda de zumbis em momento algum. Quando eu tinha, a gente matava todos. É. Mas o legal é que, tipo assim, tem os objetivos, que no jogo base é só uma ficha, né? Que só o máximo vai te dar ponto de adrenalina. E aqui os objetivos não. Ele vai te contar uma historinha, vai ter a ver com o cenário daquela missão. Isso eu achei bem bacana. Bem bacana mesmo. E o legal é dar uma parte de zumbi dele. A gente usou só os personagens da expansão, né? E, cara, eu gostei. Eu gostei mesmo. Dani, tu que tem mais partidas de zumbis que nós, o que que tu achou? Ah, eu gostei. Fácil demais. Acabou ficando um pouco fácil, né? Não deu aquela tensão ali, ele não sabe o que fazer, pra onde correr. Mas essas cartinhas aqui dão uma diferença bem legal no jogo, né? E tem um segundo jeito de matar a abominação. Sem molotov. Exatamente, sem molotov. Pelo menos nesse mapa. Terceiro, porque também tem os explosivos que a gente não usou, né? Explosivos. Explosivo é feito de molotov. E teve uma outra explosão ali, então... A gente vai ter uma dinâmica bem mais além do que a verdade. Só tem dois jeitos de matar, né? E fora que a experiência é mais imersiva, né? Que tu sente que tá contando a historinha ali, e tu tá no meio da historinha. Tipo, o Flávio tava lá, pisou no... Né? No coisa. Clique. Opa, não posso sair daqui. Eu achei muito bacana essa história, a ideia da historinha por trás do jogo. É isso aí. Mais alguma coisa? Não precisamos de estagiários. Não precisamos de estagiários. É que tem os companheiros, né? Tem os companheiros que a gente não usou aqui nessa partida. Joga o solo. Joga o solo. Né? E o Flávio teria um carinha ali que não é companheiro, mas que morreu. Tá. Então, esse personagem aqui, ele não voltaria pra campanha. Morreu de morte morrida. Ceda mais, né? Mas ele foi... Ele é precoce, né? Não, mas o Guri foi bom. Foi. O Guri foi bom, foi de medo. O Guri durou uma rodada. Uau, caiu batendo? Morreu. Morreu, mas levou dois com ele. Tá bom, tá bom. Bom, pessoas, a gente vai ficando por aqui. Esse aqui é a expansão de Zombicide que tá chegando essa semana pela Galápagos. Não essa semana que a gente tá gravando, que a gente tá gravando uma semana antes. Tem que dar tempo de editar esse vídeo, que ficou meio longo, tá? E não se esquece de se inscrever no canal, curtir, mandar pro seu amigo que curte Zombicide, né? E conferir também as promos nas lojas parceiras. Um abraço. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.